É a parte lateral da coxa e bumbum. Você vai deixar o bastão ao lado da perna que você vai trabalhar, mantendo o corpo encaixado. Você vai passar a perna para o lado, flexionando, e voltar ao lado do corpo. Faixe e aproxime, fazendo uma agastação no externo. Isso, vamos tentar, posição na ordem da luta. Isso, vamos tentar, posição na ordem da luta. A parte lateral da coxa e bumbum. Faixe e aproxime, fazendo uma agastação no externo. Faixe e aproxime. Faixe e aproxime. Você vai trabalhar, mantendo o corpo encaixado. Você vai passar a perna para o lado. Faixe e aproxime. Muito bem. Agora, você vai ficar. Muito bem. Você vai ficar. Muito bem. Você vai ficar. Muito bem. Muito bem. Agora, sentar. Fale a mão. Afaste as pernas. Mantenha a ponta dos pernas para sempre. Fale a perna. 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 O geral da força e o movimento, a gente vai ter pausa do lado da mão, muito bem, vamos agora sentar, 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 muito bem, vamos agora sentar. Obrigado. Muito bem, vamos agora sentar, devagar, toa a mão, afasta as pernas, mantendo a ponta dos pés pra cima, o tronco sempre é, se estiver difícil, você pode usar a coisa da parede, só quero fazer, cuidado, 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 cuidado. Obrigado. Muito bem, vamos agora sentar, devagar, muito bem, vamos agora sentar, devagar, toa a mão, afasta as pernas, Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó, afasta as pernas. Se inscreva. Se inscreva. Então, barriguinha pra dentro.